Olá pessoal, seja bem-vindo ao Alfaietaria Purcha em Vídeo, aqui eu tô com um punho aqui de um blazer e eu tô com esse aí pra mim fazer, né, e eu vou tá refazendo esse serviço aqui, ó, tá vendo? A casa ficou muito perto, esse botão ficou muito perto aqui da base, né, tá vendo? Então, ele tem que ficar, tá, vamos subir essa manga aqui, soltar ela e subir aqui pelo ombro, né, esse vídeo vai ser um pouquinho mais demorado, vocês ficam aí comigo aí. Ó, quem não tem facilidade com essa peça aqui, ó, não, desmanchador, viu? Trabalho com desmanchador. Você vai pegar uma peça aqui, você vai acabar cortando a peça, vai... E aí 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 Esse tipo de serviço aqui ficou muito grosseiro. E você observa que a manga também está bem larga, né? Você já identificando ali, você já pode ajustar ela um pouquinho também. E você já pode ajustar ela um pouquinho. Essa entrada aqui também tem que ser bem feitinha aqui, escomei. Por isso que é importante você trabalhar com ferro. Você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Se você tiver solto, você pegou o alfinete e faça ele segurar um pouco. Só os acessórios aqui. Não tente mexer demais na peça, tá? Esse aqui é um serviço mais trabalhoso. Aqui você marca... Um pouquinho a mais que vai cortar aqui. Lembrando, tanto que tem que subir embaixo, você não sobe em cima. Aqui você vê que eu marquei aqui e marca também no forro. Para depois você ter um ponto de resposta, né? Mais rápido. Você pode desconectar o forro também. Desconectou. Aqui a parte do ombro também. Aqui você coloca um alfinete aqui. Para qualquer coisa não sair nada do local. Vem cá, ó. Vai para cima um pouquinho. Você não vai subir ponta de ombro. Você vai subir só a manga. Então não corta nada. Na outra você faz o mesmo processo. Aqui na parte de cima aqui, ó. Marca só um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Só para centralizar, tá? Aqui, né? Aqui, né? Aqui, né? Essa parte aqui, pessoal, lá era 4 centímetros, né? Para descer. Então você não desce 4 centímetros. Desce menos um pouco. Coloque 2,5. Né? Não precisa. Você não pode tirar aquele tanto lá embaixo, tá? Aí tem um certo tanto aqui. Se tirar. Você não pode ir. Marcando aqui só por base. Aí você segue. Vamos no mesmo processo com o fogo. 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 Obrigado. A palavra dele é maior. Depois passo uma costurinha lá e antes de mais pra frente tá passando lá, só pra marcar aqui certinho. Aqui o mesmo processo. Eu vou tirar aqui da base o forro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Então aqui, pessoal. Eu vou usar uma linha não branca, né? Mais à areia do tecido, né? Porque muitas vezes a peça tem branco mas muitas vezes você costura com branco. Muitas vezes você tem que ter certas linhas diferentes, um pouco mais creme. Tchau. Essa peça aqui, pessoal, ela vai ter que ser ajustada um pouco na manga. Lembrando, quando sua máquina tem que estar filé, porque é entrebraço aqui da pessoa. E a costura pode ser aberta ou pode ser inclinada para o lado e houver locada. Não precisa houver locada, porque é por dentro, né? Ou pode ser aberta. A aberta tem que ser com a linha, a tensão da linha da máquina, bem bacana, porque não pode estar repuxando, né? A manga também fica mais sequinha. A manga também fica mais sequinha. Você tem que sentir que a costura está plana, a linha está plana. Aqui, não vou entrar na cava nada. Aqui, estou atirando aquela gordurinha que tem na manga. Estou chegando aqui no ponto de abertura da peça, posso abrir um pouquinho. Para não dar um aperto no punho, vou abrir a costura. Lembrando, se tiver desmanchador, vai no desmanchador e desmanche com o desmanchador. Você tem que ter uma descesa muito grande, tem que tomar bastante cuidado na hora do desmanche das peças. Quem utiliza estilete, é bom passar um estilete no outro, porque o estilete gruda um pouco e rasga nas laterais. Então, é bom sempre estar com algumas dicas. Essa costura vai ser aberta. Fechei bastante aqui, fecha no pulo também. Fechei bastante aqui. E aí E aí Misturar, mas arredondar Você está vendo que está fazendo ponta de ombro Então, você tem que estar sintonizado na costura Não é só passar a costura assim, colocando Você tem que estar sintonizado lá na ponta de ombro Olha o que você vê, está vendo? Aqui você já vê que eu já peguei essa peça aqui Olha lá, olha Você observa um pouco o que ela faz, está vendo? Então, depois quando a gente agregar essa peça no ombro A costura que a gente passar lá, ela vai aqui do lado dessa Para cá um pouquinho Essa costura se chama de costura de segurar Estrutura Aí você pega aqui e passa a mão um pouquinho Você vê que não está Uma coisa bem legal, né? Assim, o contorno Esse serviço aqui é um serviço demorado As pessoas... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto